Tem como falar rapidinho? Vou falar uma coisa aqui também, é... O Cruzeiro achou que tava jogando... Qual o estádio do Cruzeiro o nome? Lá no Mineirão, acho que eles achavam que tava lá no Mineirão Eles entraram aqui, dançando Passinho pra lá, passinho pra cá, mas eles esqueceram que era a nossa casa Tem que respeitar o maior do Brasil Tamo junto, e é campeão Gente, a gente vai lá dentro Olha que bonita, olha que bonita Tá aí, então